E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia? Chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro. Hoje ao meu lado, ele, Oswaldo Reis, o Pique Tito. Vamos falar hoje de um assunto bem bacana, viu, Pique? Primeiro, te cumprimentar aqui, sempre uma satisfação estar ao seu lado. Fala, Pio, beleza? Um abraço a quem está nos acompanhando aí nas plataformas digitais. É sempre muito feliz pra mim estar contigo. Vamos lá, que a gente vai... Nós vamos falar... Tô até embolando tudo aqui. Vamos falar hoje da festa. A gente noticiou na semana passada no itatiaia.com.br que o Cruzeiro pensava em fazer uma festa pra comemorar o acesso junto com os torcedores. E essa festa vai, de fato, acontecer. Será no dia 29 de setembro, a próxima quinta-feira, na Praça Sete. Mais uma vez, o torcedor vai lotar lá o centro de BH, hein, Pique? Ah, vai ser uma festa muito bonita. Eu acho que é uma atitude, né, tomada pela direção do Cruzeiro, acertada. Porque a festa aconteceu no Mineirão. Foi um show, né, milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo de todos os jogos, né? Dando uma coreografia linda no Mineirão. Cruzeiro classificado pra voltar à Série A. E o título também pode coincidir, quer dizer, pode ser na sexta-feira, mas vencendo a Ponte Preta, o jogo é na quarta-feira. Se o Grêmio não ganhar ou perder, e o time é o Grêmio e o Bahia. Isso. Cruzeiro vencendo a Ponte Preta. Cruzeiro também pode comemorar o acesso, né, e também o título da Série B. Mas é importante, sim. Vamos ter aí a Praça Sete, aquela região central, com mais de 40, 50 mil pessoas. Vai ser uma festa linda. Eu espero que me convide pra eu estar lá também, viu? Estaremos lá, fazendo essa cobertura, claro, por todas as plataformas da Itatiai, itatiai.com.br, aqui no YouTube, certamente. Você falou aí da previsão de público, o Cruzeiro já comunicou à Polícia Militar, já comunicou também à Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, a expectativa é de que um público de até 40 mil pessoas esteja no centro de BH pra festejar aí o acesso do Cruzeiro. E também, quem sabe, aí o título da Série B. E aí, Pique, é aquela história. Vai ter banda, bares... Trielétrico, bares, né? Muito Guaraná, como diz o amigo meu. Vai ter muito Guaraná também, né? É, isso aí, galera. Vai tomar aquele Guaraná esperto e, claro, vai tomar também aquela bebida que o passarinho não toma, né? É, é sim. Eu acho que vai ser uma festa muito bonita. Cruzeiro vai organizar tudo dentro daquilo que o torcedor merece, né? Vai ser uma festa linda. O torcedor tá ávido, né? Já fez festa, continua fazendo. E pra comemorar esse acesso nas ruas, né? Pra quebrar Belo Horizonte de alegria. Minas Gerais, o Brasil inteiro comemorando. Inclusive, a galera dos redutos e também das embaixadas aí comemorando mundo afora. Tem a galera que tá na Europa. Tem a galera que tá na América do Norte. Tem a galera espalhada aí por todos os locais. Também a América do Sul. A galera cruzeirense lá da Argentina. É muita gente, viu, Pique? É, com certeza. Os campeões, né? Eu não vou dizer campeões porque tá faltando... É que nem o casamento. Marcou, vai chegar. Só se você fugir, né? O título do Cruzeiro. E quem vai fugir, não? Não corre esse risco. Eu não fugi, não. Aqui, ó. Minha não é essa aqui. Você também não, né? Não, não. Então, quer dizer, o Cruzeiro é aguardar o momento. Pode ser daqui a uma rodada, daqui a duas rodadas, daqui a três rodadas. Mas, como veio o acesso, que foi agora na partida contra o Vasco da Gama, que foi uma festa linda. A confirmação matemática. O título também vem daqui a duas, três rodadas, não sei. Pode ser daqui a uma rodada só. Vamos aguardar. E os jogadores estarão lá, né? Com certeza. Mas tem um tri elétrico, uma coisa linda. Assim, muita coreografia, né? É que a gente espera, de fato, seja bem bacana lá no centro de Belo Horizonte. E o patrão deve estar também, né? Será? Nós vamos atrás dessa informação. Será que ele vai estar aí? Ele está fazendo muita presença aqui em Belo Horizonte. Esteve lá contra o Vasco. Deu entrevista. Falou sobre os planos para 2023. O Ronaldo está muito focado no Cruzeiro. Ah, sim, sim. E seria assim, ó. A cereja, né? Do bolo, né? A presença do patrão. Aí também, não vem, vem. De repente aparece o Ronaldo. Aí vai explodir tudo de alegria, de emoção. Tá certo. É isso aí, ó. Então, festa. Quinta-feira, dia 29, no centro de Belo Horizonte. Cruzeiro já conversou com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Polícia Militar. Tá organizando tudo pra depois aí do jogo contra a Ponte Preta, festejar mais uma vez o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que tanto batalhou, tanto lutou e com a ajuda, claro, do Ronaldo e toda a sua equipe. O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai jogar em 2023, no lugar de onde nunca deveria ter saído. Grande abraço pra você. Valeu, Pique. Um abraço a todos. Valeu, Pio. Amanhã, Campinas, hein? Na quarta, estaremos lá em Campinas com a transmissão de Ponte Cruzeiro, tá bom? Tamo junto. Lá em Campinas, mais uma vez. Lá em Campinas, mais uma vez.